Bom dia povo, hoje segunda-feira, nesse momento são 7 horas da manhã e estamos de mudança E hoje já acordamos assim, né? Cadê todo mundo? Olha a Brenda ali, dá oi Brenda Tudo vazio já e nós estamos indo para Santiago, né? Vamos morar lá em Santiago porque mais acesso à escola de futebol do Enzo Acesso à faculdade para os meninos, escolas também secundárias, que aqui é muito difícil arrumar vaga para eles Então lá, o Iliano já foi lá em Santiago, já viu tudo direitinho e já está tudo programado E agora o caminhão da mudança está ali, né? Eles estão trabalhando E daqui a pouco o Sandro vem também, né? O Sandro está aí daqui a pouco, ele deve filmar algumas coisas também E agora eu vou ficar por aqui e quando chegarmos lá eu faço mais algumas gravações, tá? Para vocês verem Bem, gente, agora o Sandro me trouxe, como eu tinha dito a vocês, lá em casa Agora chegamos aqui para conhecer a casa Detalhe só, gente, eu não conheço, tá? Eu não conheço, eu estou vindo agora Também de primeira Porque eu e o Iliano temos essa mania, né? Ele vê as coisas primeiro Aí eu só venho mesmo para... Pronto, agora você pode ir, filha, conhecer a casa Aí, ou seja, aí a reação eu tenho assim Ah, tá, legal, bonito Ou então quando eu gosto eu falo, caramba, a casa... Mas aparentemente, gente, olha Está fechado, o carro da mudança não chegou ainda Bem espaçoso Isso aqui é o que? Atalaia? Atalaia, é Já é Atalaia A Atalaia fica mais ou menos 10 minutos de Santiago Então é bem pertinho É como se fosse a grande Santiago Ou seja, está um pouco mais afastado Mas está em casa também Está igual Está vendo, gente? Já estamos mais perto, né? Deles, ó A chave fica como está com você? Não, o rapaz vem aí trazer Ele tem todo esse quintal aí Um pezinho de limão Tem água Com limões Olha aí, ó Para fazer caipirinha Hum, nem gostei, né? Nem gostei Olha só, graviola O Sandro, você sabe o que falou o nome dessa fruta aqui? É, é... Guanábana 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 Mais conhecido como graviola Olha, que cachorro lindo Vai Mira essa planta da riveira Da riveira É E aí tem Pé também de Eu acho que é esse aqui de Abacate Esse aqui Ah, sim Abacate É abacate aqui? Aguacate Aguacate? Aguacate Hum, entendi O Leandro tinha dito que era dois pés, né? De abacate Sei lá É, tem abacate, graviola e limão Hum, isso aí é graviola? É E umazinha só É É É bem espaçoso, né? Não sei dentro de casa A gente vai ver dentro de casa agora Vai, essa folha Espera a chave, tá? Depois eu mostro a vocês Agora vamos entrar Vamos entrar Vamos ver por dentro Ajude não Deixa eu entrar Ih, o André tá nervosinho Ah, isso aqui é a sala Ô, Sandro Qual o nome que você dá pra isso aqui? Aqui seria sala de estar E aqui é sala de jantar Em espanhol é comedor Ah, sim Comedor Isso aqui é corredor Corredor, como é que se fala? Esse é corredor Passilho Passilho É, isso mesmo Vai passando aí Mostrando Aqui é o passilho Olha, gente O Sandro vai apresentar a casa a vocês É, por lá de lá Aqui, ó Bota pra cá Aqui é Sala comedor Ficou escurinho Olha Isso mesmo Aqui é a cozinha, galera Ó Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Você que falou Eu sabia Não, eu sabia Aqui é a cozinha Então eles tem um Como um balcão Como se fosse um passador Pra botar a comida aqui E servir pra quem tá comendo No comedor Não, e como é que o povo Vai ver a cozinha daqui Que eu sou pequena Fala pra mim O problema é que eles não contavam Com a nossa altura Não é a nossa actúcia, não Galera, então, ó Aqui A cozinha Tá vendo, ó Tá, tem uma boa pia Claro A casa tava fechada Tem que limpar, né Muito trabalho pra Verônica Eu disse, inclusive Ao pessoal que tava aqui Sugem muito a casa Antes de entregar Que é pra Verônica limpar E passar um tempo Se ocupando Não Aí tem aqui, ó A área de serviço Tá vendo? A gente tem o tanque Então a área de serviço Dessa casa aqui Ela é fechada O que é muito bom Porque fica a máquina De lavar Tudo aqui dentro Né? Aí, ó Verônica já tá observando aí Os móveis todos É, eu só tô dando A avaliação aqui É, tem que limpar Tem que limpar Tem que limpar Tem que limpar Com o ar-condicionado Junto comigo Agora deixa eu Arrumar as coisas O bom O bom de você ser nova No lugar Que você não tem muita coisa Mas aí você vai tê-lo com o tempo Mas aí, beleza Deixa eu ir, gente Tchau Tchau